É, eu sou o Cigano Igor, o nosso tema de hoje é, essa pessoa vai te fazer uma surpresa. Nós vamos descobrir a letra inicial do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá? Lembrando que é uma tiragem generalizada, intuitiva, tá? Pode combinar ou não com você, por isso que tem três opções, uma das três eu sei que vai combinar, tá? Não perca tempo, já vai compartilhando esse vídeo, se inscreva no canal, deixa o seu like pra você ativar o sininho e toda vez que tiver um vídeo novo no ar, você vai receber notificação. Bom, eu sou o Cigano Igor, é um prazer estar aqui com vocês pra mais essa tiragem maravilhosa. Quero lembrar vocês também da promoção, aonde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é esse que tá na tela do vídeo aí. A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 18h, de segunda a sábado, tá? A resposta é via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou ligação de vídeo. E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho espirituais. Muita gente já conseguiu seus objetivos através da ajuda aqui do Cigano Igor, da espiritualidade do nosso canal, tá bom? Bom, o cristal vermelho é a opção número 1, o cristal dourado é a opção número 2 e o cristal rosa é a opção número 3. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou continuar pra o vídeo não ficar tão extenso porque aqui o nosso canal é bem objetivo. Uma pessoa vai te fazer uma surpresa. Vamos agora descobrir quem é essa pessoa, tá? Quem é essa pessoa que vai te fazer essa surpresa? Vamos descobrir juntinhos aqui agora. Vamos descobrir quem é essa pessoa que vai te fazer essa surpresa. Vamos lá pessoal, pra você que escolheu o cristal vermelho. Iniciamos da seguinte maneira, com o 4 de espadas. O que que o 4 de espadas quer te falar, tá? O 4 de espadas ele fala que essa pessoa que quer te fazer uma surpresa é uma pessoa que vem fugindo de envolvimento ou é uma pessoa que está sofrendo ou está triste nesse momento, tá? E esse ser humano é um ser humano que provavelmente pode ter brigado com você, discutido, se afastado ou se afastada. Essa pessoa está sofrendo, tá? E essa pessoa, por estar nessa situação, é um ser humano que está pensando em você com muita força, tá? Essa pessoa está vibrando uma energia muito forte, pensando em você. Anota o que eu estou te dizendo. Alguém que você brigou, ou é alguém que você discutiu, né? Ou é alguém que você se afastou. Essa pessoa hoje não vive uma boa situação e tem sim vontade de te fazer uma surpresa. A carta 6 de paus fala que é uma pessoa que você já desejou ou você deseja essa pessoa e aqui fala que você vai conseguir sim conquistar essa pessoa, já que é o seu objetivo. Para muitos de vocês é alguém que você quer se relacionar, tá? E essa pessoa vem demonstrando desejo por você, essa pessoa vai se movimentar e vai te retribuir o que você sente por ele ou por ela ou o que você deseja com ele ou com ela, tá? Essa pessoa vai te surpreender e vai te mostrar também que está tendo desejo por você. É um ser humano que acredita que pode retribuir o que você sente, tá? Para muitos de vocês já está demorando um tempo, para outros nem tanto assim, mas o importante é que a espiritualidade manda te dizer que vai haver movimentação, tá? A carta 7 de copas fala para a gente que essa pessoa pode ser casada ou pode estar casada ou casado, tá? Ou essa pessoa aí já acabou com esse casamento, mas algum compromisso essa pessoa tinha, tá? Ou tem para algumas situações. Cada caso é um caso. Mas saiba você que essa pessoa vai ter que fazer uma escolha e uma das surpresas dessa pessoa é fazer a escolha de estar com você, tá? Claro que, gente, é uma energia generalizada, tá? Mas o fato é que essa pessoa tem interesse em você, essa pessoa pode estar num compromisso ou não, ou pode ter acabado um compromisso agora. Por isso que vai se movimentar, tá? Esse ser humano aqui acredita que vai ter retribuição da sua parte, com ele ou com ela, tá? Para com ele ou para com ela. Então, quer dizer, essa pessoa acredita que, se vir nos seus caminhos nesse momento, vai ter retribuição que ele deseja, tá? É uma pessoa que sabe que tem que fazer essa escolha para poder ficar com você. E por impulsos amorosos, essa pessoa vai se movimentar na sua direção. Sete de ouros. Sete de ouros fala que essa pessoa é uma pessoa que vai superar qualquer tipo de obstáculo, de dificuldade que possa afastá-lo de você ou afastá-la. Algum empecilho que tinha que afastava vocês, esse empecilho não existe mais. É o que eu estou falando para você. Por isso que essa pessoa vai se movimentar sim, tá, gente? Não tenha dúvidas. Essa pessoa está perdendo a dúvida que ele ou ela tinha em relação a você e vai se movimentar porque sabe o que deseja. É como se essa pessoa tivesse acordado para tomar uma decisão que ele ou ela decidiu agora, tá? É a surpresa que essa pessoa vai te fazer é se movimentar até você e vai falar alguma coisa ou retribuir alguma coisa que você sente ou que você quer. Falo para você. Aqui fala que essa pessoa vem e vem te fazendo um convite para sair, tá? Essa pessoa vai querer sair com você, vai querer criar uma oportunidade para vocês estarem juntos para ver como vai ser a química de vocês, como vocês vão se entender, tá? Depois dessa saída, se realmente vocês tiverem a ligação que vocês acham ou acreditam ter, eu vejo aqui as coisas andando para vocês, eu vejo aqui as coisas dando certo. Por que isso, gente? Não é porque você tinha uma ligação com uma pessoa antigamente, quer dizer que você vai ter de novo. Ou não é porque você está conhecendo alguém que é maravilhoso que você vai ter uma sintonia com ela. Então cada caso é um caso. Por isso que essa pessoa vai te convidar para sair para poder ver se vocês vão ter, sim, uma identificação. Falo para você. Essa pessoa vai te surpreender positivamente essa pessoa está com determinação para poder agir. vejo essa pessoa usando a sabedoria, planejando alguma coisa em relação a você. Algum tipo de reaproximação não demora, mas vai acontecer com rapidez para a maioria das pessoas, tá? E falo para você que estava conhecendo alguém ou até mesmo tinha um relacionamento com alguém, seja o relacionamento que for, essa pessoa se afastou pela mente, se afastou porque estava com dúvida. Não era falta de interesse, não foi falta de vontade de estar com você, foi apenas dúvidas que aquela pessoa teve naquele momento, por isso não soube como agir. A espiritualidade está trazendo essa pessoa para próximo de você. A carta 3 de ouros fala isso, que você vai ter sucesso e iniciar alguma coisa com essa pessoa, tá? Vem uma transformação onde o caminho de vocês vão florescer. A carta 3 de ouros fala de começos, tá, gente? Fala de iniciativas, fala de retorno da relação, seja a relação que você tiver ou que você teve com essa pessoa, vocês vão retornar. Vêm alegrias, vêm abundâncias, vêm momentos favoráveis para você superar os obstáculos, os problemas que estavam atrapalhando a sua vida amorosa em relação a esse ser humano aqui, tá? É uma grande surpresa que a espiritualidade está trazendo para você aqui, que escolheu o cristal vermelho. Vamos ver as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa? Mesmo que não saia em uma das letras, não quer dizer que essa tiragem não seja para você, tá? É porque é muita gente. Mas vamos ver aqui o que vai sair. Vou tirar quatro cartas com as iniciais dessa pessoa. A primeira inicial da letra do nome ou do sobrenome é a letra B, a segunda é a letra E, a terceira é a letra K, e a quarta é a letra P. Uma dessas iniciais é da pessoa que vai te surpreender. Letra B, letra E, letra K e letra P. Eu sou o Cigano Igor. Peço a você que compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like, tá? Coloque três vezes o número 3 nos comentários e a palavra ativar. Ative a energia da espiritualidade na sua vida, coloque o seu nome para a corrente de oração, coloque os seus pedidos, tá? Vou fazer a corrente para o meu Cigano Iago. Então, coloca aí tudo aquilo que você quer que a espiritualidade traga para a sua vida. Sensacional essa tiragem, né? Vamos agora para você que escolheu o Cristal Dourado, que é esse aqui. Uma pessoa vai te surpreender, vai te fazer uma surpresa. E eu, Cigano Igor, vou revelar para você aqui as iniciais da letra, do nome, do sobrenome dessa pessoa e que surpresa vai ser essa. Lembrando a vocês da nossa promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, tá? Resposta no mesmo dia, o único canal que responde no mesmo dia, das nove horas às dezoito horas. A resposta é via gravação de áudio, gravação de vídeo pelo WhatsApp. E temos também a promoção da consulta completa, tá, pessoal? Esse mês a consulta completa está em promoção também. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Muita gente já conseguiu seus objetivos através da nossa ajuda aí, dos nossos trabalhos espirituais. Cristal dourado, pessoal. Essa pessoa vai te fazer uma surpresa. Essa é a pessoa que eu vou falar agora. Iniciamos com um rei de copas. Aqui fala que uma pessoa que superou algum tipo de trauma que fez a você ou sofreu por você. Alguém que vocês têm algum tipo de mágoa, trauma, alguma coisa que aconteceu. Alguém que você já teve um relacionamento, pela lógica, para você ter um trauma com essa pessoa, né? Ou essa pessoa tem um trauma de você. Mas o importante é que essa pessoa vai deixar o passado para trás. Por quê? Essa pessoa está com o coração curado. Essa pessoa não guarda mais mágoa de você. E também espera que você não guarde mágoa dele ou mágoa dela. Por quê? Porque essa pessoa tem a pretensão de resolver o problema que vocês tiveram para poder tentar uma reaproximação com você. Essa pessoa aqui é uma pessoa que está mais madura, tá? E entende que pode conseguir o que ele ou ela quer. O que que ele ou ela quer? Uma reaproximação com você para ver o que que pode acontecer, tá? Essa pessoa Essa pessoa não é que quer só o relacionamento com você. Essa pessoa quer voltar a falar com você. Mesmo que não seja para ter um recomeço, ela quer, ela ou ele quer a sua amizade novamente. para daí ver o que pode acontecer. A carta 8 de ouros fala que vocês vão colher que vocês vão colher alguma coisa com essa pessoa, tá? Essa pessoa vem o caminho, essa pessoa acredita que é um caminho certo para vir até você para botar algum tipo de plano em prática, para te oferecer algum tipo de estabilidade. E essa pessoa vai se aproximar de você evitando briga, evitando discussões, evitando problemas que afastaram vocês. Esse ser humano hoje está com o coração melhor, está mais maduro, mais madura, sabe o que quer, sabe o que deseja. 8 de espadas. 8 de espadas fala que por muito tempo essa pessoa ficou distante de você ou é uma pessoa que como eu posso falar para você é uma pessoa que está fazendo quer fazer as coisas diferentes para poder corrigir algum erro. Para muitos de vocês essa pessoa pode ter te traído, pode ter te agredido, pode ter feito qualquer coisa que te traumatizou. E essa pessoa tem um arrependimento muito grande. Essa pessoa passou por um momento de reflexão, passou por um momento de castigo que a espiritualidade castigou. Essa pessoa está diferente, sabe que errou e quer corrigir o erro. Ele ou ela não sabe se você vai perdoar para vocês terem um relacionamento, mas essa pessoa quer vir ter essa amizade, quer vir pedir perdão, desculpa, algo relacionado a isso. E vejo que essa pessoa não está bem com esse peso na consciência, porque pesa, tá gente? E essa pessoa vai se mexer. A carta 9 de Paus fala que esse ser humano aqui é um ser humano que acredita nos seus sentimentos. Essa pessoa acredita que você ainda gosta dele ou gosta dela, apesar de tudo. por isso que essa pessoa vai se aproximar querendo sim uma chance de demonstrar para você que pode fazer as coisas diferentes. Essa pessoa acredita muito que você tenha sentimento por ele ou por ela ainda e não vai desistir. Para muitos essa pessoa não dava o sinal de vida há um tempo. agora essa pessoa resolveu se reaproximar e tentar tirar a mágoa que você está sentindo ou que você possa estar sentindo, tá? Muito porque também, como eu falei, a espiritualidade pesou a mão em cima desse ser humano. mas enfim, a carta a sete de espadas fala que essa pessoa vem conversar com você, vem te dando razão, vem demonstrando mais compreensão dos fatos ou das coisas que ocorreram entre vocês e esse ser humano vai te dar razão usando até isso como uma estratégia para poder ter essa aproximação. Por quê? Porque essa pessoa vai evitar a briga, vai evitar a discussão. Falo pra você, você vai ter algum tipo de vitória em relação a essa pessoa, tá? Essa pessoa vai te dar razão e você vai ter algum tipo de vitória em relação a ela. Eu sei que você vai se surpreender de uma forma tão boa que isso vai mexer muito com o seu psicológico e vai te deixar muito feliz, tá? Porque você não esperava isso. Essa pessoa já planeja essa reaproximação, essa pessoa tem muito medo que alguém faça ou comente alguma coisa para poder afastar vocês ainda mais. Essa pessoa está carregando o mundo nas costas, o caminho está cheio de espinha, as coisas estão muito ruins longe de você. A cobrança da espiritualidade foi muito pesada em cima dessa pessoa, tá? Essa pessoa se corrigiu na força, na marra, né? Porque só assim que a pessoa acordou pra vida depois que a mão pesou. Achou que sem você as coisas iam dar muito certo e não deram, tá, gente? A espiritualidade mostrou que não se brinca com sentimentos de ninguém e essa pessoa vem corrigindo isso. Essa pessoa vai se aproximar de você na carta eu posso falar pra você que o Valete fala pra você o seguinte, essa pessoa vai se aproximar de você contando as derrotas que teve, contando que aprendeu desabafando com você, tá? Pra poder mexer com o seu emocional, pra você realmente acreditar que ele não estaria perdido do que fez ou do que possa ter feito, essa pessoa vai te dar razão, tá? Nada melhor que isso, né? Quando essa pessoa saiu de perto de você, chutou a porta, falou que não iria mais voltar, falou que, falou aquelas coisas, né? E agora essa pessoa vem corrigindo isso aí, gente. e depois que ele ou ela te relatar, falar o que aconteceu na vida dele longe de você, longe dela, o ar de copas fala que essa pessoa vai querer o início, o reinício, ou vai lutar pra ter o início, o reinício com você. Essa pessoa vai demonstrar que tá diferente, vai te transmitir uma segurança, vai demonstrar amor, vai querer a sua amizade pra poder conquistar o seu coração, para que vocês possam passar para uma nova etapa. Essa pessoa aqui é uma pessoa que vai demonstrar ainda que tem sentimentos por você de amor, tá? Tiragem muito bonita aqui. O mundo dá volta, né, gente? Tem gente que não acredita. Vamos descobrir as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa? Traz pra cá a sua energia. Vamos ver aqui. Letra do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Vamos lá? Primeira letra é a letra Z. Segunda letra é a letra D. Terceira letra é a letra C. E a quarta letra é a letra O. Do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Caso a letra da pessoa que você pensou não esteja aqui, não quer dizer que não seja pra você, tá, gente? É uma tiragem generalizada, tá? Bom, essa foi a opção aqui do cristal dourado. Coloque três vezes o número três e a palavra ativar. Ative a energia da espiritualidade da nossa vida. Ative a energia do povo cigano nos seus caminhos. Que todos os seus desejos possam dar certo. Coloque tudo que você deseja nos comentários, tá? Peça um cigano e água tudo aquilo que você quer. Eu tenho certeza que o cigano e água através do povo cigano vai abrir seus caminhos pra muita coisa, tá? Ele abre o meu ou não vai abrir o seu? Se não combinou com a sua heredade, você pode fazer uma consulta completa comigo, que está aí na promoção. Trabalhos espirituais estão na promoção também. E também tem a promoção de cinco perguntas. Onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de WhatsApp, via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. De segunda a sexta, de nove horas às dezoito horas, tá? Segunda a sábado, tá, pessoal? E também fazemos qualquer tipo de trabalho espirituais, ok? Opção rosa, opção número três aqui. Essa pessoa vai te fazer uma surpresa. surpresa, prepare-se. Vamos descobrir agora? Vou revelar as letras do nome, do sobrenome, do apelido e também qual é a surpresa. Iniciamos aqui com nove de espadas. Bom, nove de espadas fala que é uma pessoa que tem um arrependimento danado de alguma coisa que te fez aqui e esse arrependimento leva essa pessoa a ter medo, tá? Então, o que acontece? por essa pessoa ter medo e estar arrependido ou arrependida, essa pessoa está se sentindo sozinha ou sozinha, tá? Essa pessoa não está nada bem e essa pessoa vai te surpreender. Por que que a espiritualidade fala que essa pessoa vai te fazer uma surpresa? Porque essa pessoa vai te convidar pra sair. Essa pessoa deseja ter algum tipo de encontro com você. A vontade dele, a vontade dela é que seja íntimo. Mas eu não vejo ela te chamando de elo e ele te chamando por enquanto íntimo de cara. Eu vejo essa pessoa querendo te encontrar aí se enrolar, rolou. Mas eu vejo que essa pessoa quer ter satisfação amorosa com você, tá? É uma pessoa que você está desejando muito, tá bom? E essa pessoa aqui eu vejo que esse ser humano aqui está com muita vontade de colocar esses planos em prática. Por quê? Essa pessoa te deseja muito sexualmente e tem uma paixão forte por você. A carta oito de paus fala pra gente o quê? Essa pessoa tem muito desejo sexual por você por isso vai agir com rapidez. Pessoal, aqui não vai demorar, tá? Aqui é muito rápido. Essa pessoa pode estar longe de você pra alguns casos, tá? Ou pra outras pessoas essa pessoa ficou longe de você. Estava morando próximo, mas te ignorava. Agora não. Agora essa pessoa vai se dedicar e veja essa pessoa aí te vendo de uma forma diferente. Alguma coisa você fez que você mudou e você está mais atrativa, mais atrativo. E isso levou essa pessoa a te observar mais, tá? A carta dois de paus fala pra gente que existe uma certa paixão no ar aí em relação a essa pessoa. Essa pessoa aí, sabe, está te olhando mas está te olhando de uma forma completa, tá? E por isso vai te convidar pra sair. A carta rei de paus fala pra gente que esse ser humano está tomando força, está tomando coragem pra tomar essa atitude, tá? e vem sim tomando iniciativa. Por quê? Porque essa pessoa vai pedir algum amigo alguma amiga ou até mesmo ajuda espiritual pra chegar até você. Só que essa pessoa não quer só sexo não, tá gente? Eu estou falando que o cartão postal o que chama atenção é a sua essência algo relacionado ao lado sexual o lado atrativo. Mas não quer dizer que essa pessoa só quer sexo e acabou não, tá? Até porque é uma pessoa boa. E vejo aqui que essa pessoa vai querer construir alguma coisa com você depois que vocês saírem. Depois que vocês tiverem o momento de vocês forem se conhecendo essa pessoa vai demonstrar algum tipo de gratidão ou algum tipo de estabilidade que vai mexer bastante com você. Bom, o importante aqui é que a espiritualidade manda dizer que essa pessoa que vai te fazer a surpresa o desejo dela aqui, a surpresa que essa pessoa vai fazer é conversar com você é te fazer um convite para renovar as coisas entre vocês ou até mesmo para iniciar as coisas entre vocês. O importante é que vai ter sucesso, gente. Você vai ter vitória sobre isso que eu estou falando. Por quê? porque ao lado do 3 de paus que fala vitória tem o 2 de copas você vai ter vitória no amor com essa pessoa por mais que possa começar com uma situação de brincadeira vai virar algo mais forte essa pessoa está pensando em você e vai querer ter oportunidade de crescimento com você essa pessoa planeja agir e eu vejo para você que na carta 2 de copas que é uma carta maravilhosa na área do amor que você vai ter uma aliança verdadeira muitos de vocês é uma amizade que vai virar amor a energia que está aqui é para quem está conhecendo alguém novo pode ser que seja jogando seu passado também não tem problema mas a energia mais forte aqui é para quem está conhecendo alguém você já pode até conhecer essa pessoa mas agora que vai ver esse envolvimento aí mas o importante que a espiritualidade manda te dizer você vai entrar numa harmonia você vai se completar ao lado dessa pessoa e impulsos amorosos vão fazer vocês se envolverem cada vez mais tá aqui vai ser uma situação onde você não está esperando e se você está solteiro está solteiro provavelmente você está encontrando a pessoa que você vai amar bastante para muitos pode ser uma pessoa mais jovem na cabeça ou na idade o que é uma pessoa mais jovem na idade a pessoa pode ser uma pessoa mais velha que você só que é uma pessoa super jovem na mente entendeu a pessoa gosta de sair gosta de conversar gosta de conversar um monte de coisas legais e isso é uma pessoa mais jovem no pensamento mas o importante que essa pessoa chega para você ofertando uma estabilidade demonstrando aí vontade de estar com você e um dos sentimentos mais legais que tem é quando alguém sente vontade de estar com a gente né pessoal então você pode ter certeza oportunidades chegarão até você ao lado dessa pessoa essa pessoa chega para fazer o diferencial tá essa pessoa aqui é uma pessoa que o destino vai ajudar vocês tá em vez de vocês tendo uma ligação muito forte que vai fazer muito bem para os dois não é só para um não tá preste atenção no que está sendo falado a espiritualidade está trazendo um presente para você que provavelmente vai trazer mudanças boas para a sua vida eu se eu fosse você desde já colocaria três vezes o número três nos comentários a palavra ativar e já iria agradecendo o cigano e água por essa leitura tá eu vou vamos ver as iniciais do nome dessa pessoa traz para cá sua energia mesmo que não saia as iniciais dessa pessoa que você pensou não quer dizer que a tiragem não seja para você como eu sempre falo tá pessoal vamos ver aqui essa pessoa vai te fazer uma surpresa olha as iniciais do nome sobrenome do apelido Y opa Igor letra F é a outra inicial a letra M e a letra X iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa gente compartilha esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like participe das nossas promoções onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico o whatsapp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de nove horas a dezoito horas tá bom pessoal fazemos trabalhos espirituais também muita gente precisando de ajuda espiritual fazemos trabalhos também tá bom um beijo no coração de todo mundo eu sou o cigano Igor compartilha esse vídeo e deixe seu like um beijo no coração o immediately do